A expectativa de que você volte a jogar na quarta-feira, já que o Adrielso é dúvida, está preparado para esse jogo importante? Sim, claro, assim como o Klebson estava preparado para o jogo de hoje com a não presença do Thierry, eu também estou preparado para a quarta, caso o Adrielso não tenha condições de jogo, e eu acho que o grupo está todo bem preparado, hoje foi um pouquinho de detalhe, acho que por pouco a gente não sai daqui com a vitória e com acesso garantido, mas a cabeça está toda voltada para o acesso de quarta-feira. Ao contrário de alguns jogadores que saíram abatidos, inclusive o técnico do Ferreira, você está saindo aqui com a cabeça erguida, e isso é bom, confiante, como o colega perguntou agora aqui, para a próxima partida, lá na zaga? É que eu tenho confiança que a gente vai subir, cara, eu acredito muito nos treinos, nos trabalhos que a gente vem fazendo. Por mais que hoje não tenha sido um jogo brilhante, eu sei que a nossa semana de treino foi muito boa passado, então a gente vai colher esse fruto, não é à toa que a gente está brigando pelo acesso, eu acho que quarta-feira tem tudo para se concretizar. O sentimento é um pouco frustrante até pelo contexto do jogo, um grande público na Ilha do Retiro, expectativa de que hoje o esporte sacramentasse de vez essa volta para a Série A. Como é lidar com esse sentimento ao longo dessa semana agora, por exemplo, que vai vir? Nova preparação, já tem jogo quarta-feira de novo, clima de decisão, como é contornar isso, cara, para poder voltar a trabalhar e saber que ainda tem formas de voltar para a primeira divisão? A gente também saiu um pouco frustrado, né, cara, porque hoje a ilha estava linda, estava cheia, tinha tudo para a gente sacramentar, só que do outro lado também tem um time com 11 jogadores que querem vencer. Então, assim, claro, a gente sabia que não seria fácil, porque o Vila vem ali brigando para sair, mas a gente tinha tudo para sacramentar hoje, a gente sai frustrado porque estava tudo a nosso favor. Mas a gente tem uma nova chance na quarta-feira, eu tenho certeza e confiança que a gente vai conseguir. Obrigado, meu querido.